Oi Pessoal Hoje aqui com um cupcake E uma vez lá Agora vamos abrir a cafinha Esse daqui Esse é limpo Então vou passar Você quer esse Pessoal Olha esse Deixa eu ver O outro molho Vem Vem Eu vou botar O meu papel Vem 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 Eu vou botar na outra boneca Essa daqui Eu vou botar Esse daqui Vem 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 Ouro Vem Gostei e quer ver no meu canal Beijo, tchau